Boa tarde, eu sou Moacir Barbosa, o Tigrão do Brega, que estou gravando aqui esse DVD ao vivo, a participação do governo federal e a prefeitura de Boa Vista e a CETEC. É um prazer em fazer esse trabalho, é uma oportunidade nossa que nós temos e nós ganhamos. Obrigado, governo, obrigado, prefeitura e obrigado, CETEC. Vamos lá? Nunca imaginei que você quisesse de mim, uma noite só de prazer, uma transapena. Tudo que você me falou entrou no meu coração, loucura cheia de sedução, mudou a minha vida. Não dá pra esquecer a emoção que eu senti por você, por tudo que não pode ser, eu te quero. Eu não tenho tempo a perder uma solidão, na hora que você me quiser, eu vou. Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Caio por amor Paixão por paixão Não dá pra esquecer a emoção Que eu senti por você Por tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Eu sei que tu vai me deixar Qual a razão Quero saber Que todo o meu carinho E devoção Eu dei a ti O que foi que eu fiz A noite eu te chamarei Sabendo que não vai voltar Pra mim E a mais perder Imaginei Imaginei E tão sozinho Eu viverei Eu sei que o tempo ajuda A esquecer A minha dor Eu sei que o tempo Ouvi bem Ouvi bem És o meu amor Ouvi bem Ouvi bem És o meu amor 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 A gente já não fala mais de amor A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais das minhas noites De chego cedo ou de madrugada Você não era mais como era antes Seu corpo já não quer saber do meu Você não sabe mais dos meus problemas Não me deixa resolver os seus Não deixe tudo terminar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Tente entender Que a vida não tem graça sem você Que a vida não tem graça sem você Lembra quando nós nos conhecemos Havia má deseja em seu olhar Aquele nosso beijo apaixonado Uma vontade louca de se amar Hoje tudo isso está morrendo O que era lindo não tem mais valor Você com essa sua indiferença Tá matando aos poucos o nosso amor Não deixe tudo terminar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Tente entender Que a vida não tem graça sem você Que a vida não tem graça sem você Que a vida não tem graça sem você Quem me dera sabe Nesse instante por onde ela anda Infelizmente Eu me sabe mas não quer me dizer E os passarinhos que voam a distantes Mas sabe muito bem onde anda você Quem me dera saber nesse instante Que a vida não tem graça sem você Vai buscar ela passarinho Traz essa mulher pra perto de mim Se você trouxer ela e pagarei me pago Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Sem essa mulher Sem essa mulher não consigo viver Não volto mais em casa e levo tempo em beber Se ela não voltar sou capaz de morrer Se ela não voltar sou capaz de morrer Se ela não voltar sou capaz de morrer Vai buscar ela, passarinho Traz essa mulher pra perto de mim Se você trouxer, lhe pagarei, me pago Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Vai buscar ela, passarinho Não volto mais em casa e lanço o tempo em beber Se ela não voltar, sou capaz de morrer Se ela não voltar, sou capaz de morrer Tchau, tchau! Meu anjo azul Onde está você? E saiu pra ir buscar uma estrela que nunca mais voltou Diz, diz pra mim Onde se escondeu? Em que lua vai voltar? Em que sonho? Volte logo, anjo meu Não tenha medo Desse amor bonito Nosso amanhã Ah, meu beijo anjo Ah, meu beijo anjo Não tenha nada de pecado Só tem gosto de maçã Não tenha gosto de maçã Diz, diz pra mim Diz, diz pra mim Onde se escondeu? Onde se escondeu? Onde se escondeu? Onde se escondeu? Em que lua vai voltar? Ah, em que sonho Volte logo, anjo meu Não tenha medo Não tenha medo Desse amor bonito Oh, minha beijo Amanhã, ah meu beijo anjo, não tem nada de pecado, não tem gosto de maçã Não tenha medo, desse amor bonito O nosso amanhã, ah meu beijo anjo, não tem nada de pecado, não tem gosto de maçã Ouvindo essa música, eu conhecia um alguém Beijo nos seus lindos laivos, eu me apaixonei Anos felizes, nós vivemos, mas tudo acabou Partiu e ficou a saudade, e um grande amor Não toque essa música, que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste o amor que perdi Dizem que um homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração Sei quando essa canção ela ouve tocar Mesmo nos braços de um outro vibrando no amor Recordará nossos filhos e lá que foi seu Então vai chorar de saudade, assim como eu Não toque essa canção ela ouve tocar Não toque essa música, que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste o amor que perdi Dizem que um homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa canção ela ouve Mas na verdade essa música fere o meu coração Não toque essa canção ela ouve Mas na verdade essa canção ela ouve Não toque essa canção ela ouve tocar Porque essa canção ela ouve Vlog Segura, ei! Ei! Eu fui ao garimpo e deixei minha mulher Ela entregou o amor pra quem quiser Estava trabalhando, trabalhei com muita fé Arrumei muito dinheiro e mandei pra minha mulher E ela foi gastar com os homens lá no cabaré Bebo, eu bebo mesmo, eu boto é pra beber Ah, e com meus amigos eu bebo pra esquecer Ah, e com meus amigos eu bebo pra esquecer Legiane, Legiane, meu amor Legiane, eu te quero, meu amor Legiane, eu te peço pra você voltar Mas volte, meu bem, que eu sei que vou te perdoar Mas volte, meu bem, que eu sei que vou te perdoar Bebo, eu bebo mesmo, eu boto é pra beber Ah, e com meus amigos eu bebo pra esquecer Uh, e com meus amigos eu bebo pra esquecer Legiane, Legiane, meu amor Legiane, eu te quero, meu amor Legiane, eu te peço pra você voltar Ai, volte, meu bem, que eu sei que vou te perdoar Ai, volte, meu bem, que eu sei que vou te perdoar Legiane, eu te peço pra você voltar Eu sei que você não me ama Eu sei que você não me quer Eu sei que você não me ama Eu sei que você não me quer Pra que eu fui olhar nos seus olhos Só pra me apaixonar Pra que eu fui olhar pro seu corpo Só pra ele me excitar Agora o que é que eu faço Se eu não consigo te esquecer Meu corpo tem uma coisa Uma força estranha Que faz eu te querer Agora o que é que eu faço Se eu não consigo te esquecer Meu corpo tem uma coisa Uma força estranha Que me chama pra você Agora o que é que eu faço Se eu não consigo te esquecer Meu corpo tem uma coisa Uma força estranha Que faz eu te querer Agora o que é que eu faço Se eu não consigo te esquecer Meu corpo tem uma coisa Uma força estranha Que me chama pra você Meu corpo tem uma coisa Uma força estranha Que faz eu te querer Meu corpo tem uma coisa Uma força estranha Que me chama pra você Meu corpo tem uma coisa Uma força estranha Que faz eu te querer Meu corpo tem uma coisa Uma força estranha Que me chama pra você 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 Coração, diz pra mim Por que é que eu fico sempre desse jeito Coração, não faz assim Você se apaixona e a dor é no meu peito Saquei que você foi se entregar E na verdade eu só queria uma aventura Porque você não para de sonhar É um desejo nada mais E agora o que é que eu faço E agora o que é que eu faço Pra esquecer tanta doçura Isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo não deixar a saída Não é não Agora aguenta coração É que inventou essa paixão Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você apronta e esquece que você sou eu Por que é que você foi se entregar Que na verdade eu só queria uma aventura Por que você não para de sonhar É um desejo nada mais E agora o que é que eu faço Pra esquecer tanta doçura Isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo não deixar a saída Não é não Agora aguenta coração É que inventou essa paixão Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração É que não tem mais salvação Você apronta e esquece que você sou eu Eu te vou cobrou Eu te falei que eu cresce Tchau, tchau amor, eu vou embora Tchau, tchau amor, chegou a hora E me despedir de dizer adeus Me beijar pela última vez Os lábios seus Por favor não chore se não Quer me ver, chora também Sei que é muito triste um adeus Quando se ama alguém Logo eu, que não sei Mais viver sem ter você O amanhã, bem distante O que será que vou fazer? Tchau amor, até o dia Quando eu aqui voltar Tchau amor, meu amor Não vai a outro se entregar Por favor não chore se não Quer me ver, chora também Sei que é muito triste um adeus Quando se ama alguém Logo eu, que não sei Logo eu, que não sei Não vai a outro se entregar Não vai a outro se entregar Não vai a outro se entregar Obrigado! 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 Obrigado!